Fala meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Então, eu estava aqui pensando comigo, por que eu não falei até agora de Cavaleiros do Zodíaco? Sendo que Cavaleiros do Zodíaco é o meu anime preferido, cara. O anime para mim que tem mais história, mitologia grega, meu camarada. Mitologia grega é tudo de bom, lembra Good of War, lembra várias coisas aí, cara, que eu gosto muito. Então, resolvi fazer uma sequência aí, falando cada dia de um cavaleiro diferente, tá? No caso aí vai ser 12 vídeos falando dos 12 Cavaleiros de Ouro. Vou começar aí, né? Vamos, na forma crescente aí, né? Começar por Mundiares. O que sabemos sobre esse cavaleiro? Ele tem 20 anos, é um carinha novo aí, né? Tem 1,82 de altura, tem 75 quilos. Ele nasceu dia 27 de março, mesmo mês que eu, quem quiser me presentear, faço o aniversário agora dia 4 de março, semana que vem, tá? Quem quiser aí mandar um presente pra mim aí, ó, vou aceitar de coração, hein? E o local de nascimento dele é Tibete, tipo sanguíneo é o tipo A. Local de treinamento, Jamiel. E a principal estrela da constelação é Ramal. Agora, o que nós sabemos sobre esse camarada aí, né? Ele apareceu logo ali na... um pouquinho depois ali da Guerra Galáctica, né? Quase chegando nas 12 casas ali, ele apareceu ali como um cara que conserta a armadura. Nunca foi dito que ele era um cavaleiro de ouro, né? Até então, a única coisa que nós sabemos é que só existia uma armadura de ouro ali, que seria a armadura de Sagitário. Jamais ele passou pela cabeça dos cavaleiros de bronze, que existiam ali 12 armaduras de ouro. No caso, 12 cavaleiros. Mudiares é conhecido por ter a defesa mais forte, tendo aí o ataque como constelação estelar. Como você é burro, que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Vou mandá-los de volta ao mundo dos mortos. E a defesa mais forte seria a muralha de cristal. É impossível tentar destruir a muralha de cristal. Atacá-la é a mesma coisa que atacar a sua própria imagem refletida em um espelho. Todos os seus ataques se voltarão contra vocês e vocês serão feridos mortalmente. Ele é aluno do Xion de Ares. Que rapaz, Xion de Ares bate muito, meu camarada, bate muito. Desfaça a muralha de cristal. Se não desfizer a muralha, terei de desfazê-la por você. Por acaso acredita que uma técnica deste nível pode me deter? Na fase do santuário conseguimos ver que Mude Ares participou do Athena Exclamation, que é um ataque que usa três cavaleiros de ouro para atacar uma única pessoa. Esses três cavaleiros usam um ataque em conjunto, que ambos simula a potência de o Bing Bang. Meu camarada, esse ataque é sinistro demais, velho. Então por que fazer isso? Saga! Mu! Por que fazer uma coisa tão absurda? Bom, então não vamos perder mais tempo. Já falamos demais. Já estão prontos? Seus tonos, lamentarão isso. Estão acabados. Parem! 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 Instalação de arena! Se você não assistiu, cara, desculpa por estar dando spoiler aqui e falei tarde demais, né? Mas, Cavaleiros do Zodíaco, velho, é vida, velho. Se você nunca viu esse anime, se você é dessa geração agora, para de ver esse Boruto, esses animizinhos aí, Nutella, cara. Começa a ver aninho de verdade, beleza? Cavaleiros do Zodíaco é vida, velho. Mundi Ares é um dos personagens mais impactantes da série, né? Ajudou muito o Shiryu, tá? Em diversas maneiras ali. Ele sempre ajuda a consertar as armaduras. E detalhe, para consertar as armaduras, o que ele faz? Ele precisa de sangue para aquela armadura ser revivida, né? Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou do conteúdo, gostou dessa explicação meio mirabolante aí, né? Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo, porque o próximo aí eu vou falar sobre outro cavaleiro até chegar lá na última casa, beleza? Se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos, comenta nos comentários aí, interage com a gente. Vou deixar na descrição do vídeo aí o link do Discord para a gente bater aquele papo, trocar aquela ideia. E se você é uma pessoa que tem uma certa condição e está querendo ajudar o canal a se manter de pé, então eu vou deixar o link aí também do PayPal caso você queira contribuir com alguma quantia, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui, pessoal!